O Saber Direito desta semana é sobre princípios e interpretação constitucionais. Apresenta princípios constitucionais, interpretação constitucional, constitucionalização do direito, direito constitucional contemporâneo e novos paradigmas constitucionais. A professora é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, estamos aqui para mais uma aula do programa Saber Direito. Meu nome é Silvia, sou professora de Direito Constitucional. Estarei ministrando com os senhores o tema Princípios e Interpretação Constitucional. Na nossa primeira aula, nós discorremos sobre os princípios constitucionais. Falamos a respeito dos princípios instrumentais, vetores da interpretação constitucional. Porém, para que possamos compreender o tema de uma forma ainda mais aprofundada, nós precisamos entender essa interpretação constitucional. Como se dá essa questão de interpretar o texto constitucional? Como se dá essa força normativa do texto constitucional dentro da interpretação do seu texto? Dessa forma, nós vamos começar a nossa aula mencionando uma citação de Luiz Roberto Barroso, o qual literalmente nos diz A interpretação jurídica consiste na atividade de revelar ou atribuir sentido a textos ou outros elementos normativos, como princípios implícitos, costumes, precedentes, notadamente para o fim de solucionar problemas. Ainda na visão do autor, importante adverti-los que a interpretação foi por um longo período entendido pela doutrina como uma atividade que lhe dava com significados possíveis da norma em abstrato. Ou seja, a função de concretizar aqueles significados trazidos pela norma. No âmbito da interpretação constitucional, aqui estabeleceremos, importante focarmos na interpretação constitucional com a ideia de construção, na ideia de construir uma nova hermenêutica. Professora, mas o que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretar e nós falaremos sobre a questão da hermenêutica ao longo da nossa aula. De todo modo, é importante saber que a Constituição se utiliza de termos gerais, como igualdade, justiça, segurança. E para que possamos estabelecer o real sentido dessas normas, é importante trazermos a questão da valoração das mesmas, dita na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre o sentido axiológico do valor que é dado, do valor que é conduzido a essas normas. E aqui, nós precisamos entender como esses valores, como essas normas, literalmente são interpretadas no texto constitucional. Ora, se a Constituição Federal da República Federativa do Brasil assegura o direito à vida, como se dá a interpretação das formas em que a interrupção à vida é permitida? Olha, professora, o direito à vida não é um direito absoluto? Eu não interpreto como um bem maior? Não, nenhum direito absoluto, nem mesmo direito à vida. Porque se pararmos para pensar quando o feto coloca em risco a vida da gestante, quando ele é fruto de um estupro, podemos pautar pela interrupção do direito à vida. E aqui, nesse nosso objeto de estudo, a gente precisa pensar na modalidade de interpretação jurídica. E aí, vamos para mais uma citação, para que possamos esclarecer a questão dessa interpretação. Neste momento, nós já estabelecemos que a interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica. Isso mesmo, precisamos compreender a interpretação constitucional como a interpretação jurídica. E, dessa forma, vamos à seguinte citação. Jane Reis Gonçalves Pereira esclarece que Olha, importante chegarmos ao parâmetro que a Constituição figura hoje no centro do ordenamento jurídico. Bom, ela irradia a sua força normativa a partir do centro do ordenamento jurídico. Na aula passada, falávamos da importância dos princípios como vetores para a interpretação do texto constitucional. Na aula de hoje, falaremos sobre essa interpretação constitucional em espécie, Como ela ocorre? O que eu utilizo para interpretar essas normas constitucionais? Como elas se dão? Bom, se já passamos do pressuposto de que a interpretação constitucional se dá da forma da interpretação das normas jurídicas, nós já sabemos que ela passará pelos métodos tradicionais. Isso mesmo, passará pelos métodos tradicionais de interpretação de normas jurídicas. Daqueles métodos tradicionais que aprendemos sistemático, histórico, teleológico. E isso mesmo, embora hoje falamos de uma nova interpretação constitucional, e um direito constitucional contemporâneo, nós literalmente não excluímos as formas tradicionais de interpretação. O que eu quero dizer para vocês, caros ouvintes, caros alunos, é que os métodos de interpretação, mesmo os mais tradicionais, somam com a nova interpretação. Iremos ver ainda na aula de hoje, que a interpretação constitucional, que caminha a uma interpretação chamada de nova interpretação, chamada de uma era pós-positivista, conhecido como o famoso neoconstitucionalismo, não ignora o direito posto, não ignora o direito ativado, não ignora a interpretação tradicional de normas, mas ganha um novo modelo de interpretação. Ele soma com uma nova forma de interpretar a Constituição, o texto constitucional e a irradiação da Constituição no sistema normativo. Minutos atrás, falávamos da Constituição no centro do ordenamento jurídico, da Constituição Federal de 88, como a irradiação do sistema normativo. Falamos na aula passada sobre a pirâmide de Hans Kelsing, sobre a Constituição Federal no topo dessa pirâmide, no ápice dessa pirâmide, e que todas as normas infraconstitucionais precisavam respeitar o seu texto. Falávamos da força normativa dela, não só dos textos positivados lá, mas também da força normativa que a Constituição estabelece para o ordenamento jurídico como um todo. E agora, passamos a analisar a interpretação desse texto, a interpretação dessa força normativa, como ela deve ser interpretada. Já adiantei para os senhores, que essa interpretação constitucional, em que caminhamos ao momento contemporâneo, não ignora os métodos tradicionais de interpretação constitucional. Não ignora o método sistêmico, não ignora o método histórico, não ignora o método teleológico. E são esses métodos em espécie que passaremos a estudar a partir de agora. Bom, falei aos senhores que a interpretação não ignora, literalmente, os conceitos tradicionais, os critérios tradicionais de interpretação. Ou seja, o critério gramatical, o sistemático, o histórico, o teoleológico. E cumpre ainda a ressaltar que também não ignora a solução de eventuais conflitos de normas. Lembra do conflito de normas a respeito de hierarquia de normas? A respeito de especialidade das normas? Ou especificidade das normas? Pois é, aqui também acarreta a aplicabilidade desses condutas dentro da interpretação constitucional. Aqui nós não iremos ignorar o que nós estudamos em momentos pretéritos. Nós iremos juntar para dar uma nova visão desse tema tão importante e tão relevante, recorrente em concursos, que estabelece sobre a interpretação constitucional. Dentro da interpretação de um método tradicional, que literalmente salientamos que ele soma a nova interpretação, temos o método de interpretação constitucional clássico, conhecido pela doutrina como método gramatical. Bom, o método gramatical consiste na busca do sentido literal ou textual da norma constitucional. Sempre que eu vou estabelecer algo nesse sentido, eu me lembro do sentido literal da norma. E vou além, eu estabeleço na minha mente o sentido etimológico da palavra em muitos aspectos, aonde ela quer me levar. Lembra da questão da etimologia da palavra, da origem da palavra? Aqui ele quer saber exatamente, podemos dizer talvez uma expressão utilizada como ips literis, a letra da lei? O que esse sistema literalmente traz na interpretação da letra da lei? Bom, obviamente, podemos dizer o seguinte, que dentro da hermenêutica jurídica e constitucional, deve ser apenas o ponto de partida no momento da interpretação de uma norma. Porque muitas vezes, interpretar o pé da letra, podemos chegar a ser injustos, podemos chegar a cometer injustiças, o que não é literalmente o fim do direito, o que não é o que o direito busca. O direito não serve para ser propulsor de injustiças. E esse método gramatical de interpretação tradicional poderia sim nos levar à injustiça, por ser considerada a letra da lei, aquele algo que eu disse a vocês, ips literis, literalmente a cópia fiel do que está escrito na norma. Dentre o outro sistema, também temos o sistema gramatical. Literalmente, que é o que nós acabamos de falar, o sistema gramatical, como método tradicional de interpretação. Mas também temos o método sistêmico. O método sistêmico, hoje nós precisamos dar uma maior relevância a ele. Até porque nós vamos migrá-lo de uma forma um pouco mais forte para os métodos de interpretação novos, digamos assim. Os métodos de interpretações mais modernos, que utilizaremos logo em nossa aula. Dentro do método sistemático, nós temos que lembrar que é aquela interpretação que busca correlacionar todos os dispositivos normativos de uma Constituição. Pois só conseguimos elucidar a interpretação a partir do conhecimento do todo. Na aula passada, falávamos sobre o princípio da unicidade do texto constitucional. Falávamos sobre a Constituição vista como um todo. Olha a semelhança de conteúdos. Olha a afinidade entre eles. Se o princípio da unidade do texto constitucional, do princípio da unidade da Constituição, nos leva a perceber que a Constituição precisa ser interpretada, que as normas constitucionais, que irradiam todo o ordenamento jurídico, nos leva à ideia de algo de unidade, de algo que é visto não em tiras, mas de algo que é visto como um todo, acarreta uma semelhança com esse método tradicional de interpretação. O que eu quero dizer para os senhores é que existe uma consonância entre o método sistemático, que faz a análise do sistema como um todo, com o princípio da unidade da Constituição. O que eu quero dizer para vocês é uma soma de fatores que vai nos auxiliar na interpretação constitucional. Dessa forma, estabelecemos que a Constituição não pode ser vista em tiras, da mesma forma quando falamos do princípio da unidade da Constituição. Outro método utilizado tradicionalmente para a interpretação é o método histórico. O método histórico consiste na busca dos antecedentes remotos e imediatos que interfiram no processo de interpretação constitucional. Para entendermos o sentido atual, precisamos entender o passado desses institutos. É isso que diz o método histórico. Ele diz que, olha, para interpretar a Constituição de 88, eu preciso entender as Constituições passadas. Eu preciso entender a de 1824, a de 1946, a de 1967 e etc. Pois assim eu vou estudar a evolução até chegarmos ao entendimento da Constituição atual. Dessa forma, passando por um estudo do método histórico, a gente lembra no texto constitucional a passagem de grandes evoluções. E aqui eu preciso conversar um pouco mais com os senhores a respeito disso. É sabido que nós temos a sétima Constituição em vigência. A Constituição que foi um marco da redemocratização do país. Dessa forma, nós viemos evoluindo ao longo dos anos, desde a Constituição de 1824 até a atual Constituição vigente de 1988. Olha, obviamente, essas Constituições foram fruto da evolução da sociedade. Foram vistas como fruto do processo evolutivo da sociedade. Dessa forma, ao analisarmos questões históricas, precisamos pensar, sim, nas Constituições passadas, precisamos relembrar o golpe militar de 1964, precisamos honrar a Constituição de 1988 como marco da redemocratização do país e um maior período de estabilidade que vivenciamos na nossa história. Bom, mais um método tradicional que utilizaremos para interpretar a Constituição. Dessa mesma forma, também não podemos ignorar o método sociológico. O método sociológico, ele busca adaptar a Constituição à realidade social. Desenvolveu-se no final do século XIX, com o surgimento do socialismo. No campo da interpretação constitucional, o método sociológico busca a efetividade. Ele busca a eficácia social para que não se abra um abismo entre a norma e os fatos sociais. Ou seja, norma e fato social precisa andar em conjunto. Comumente, é dito a nós um exemplo bem popular. O salário mínimo, o valor do salário mínimo. Em muitos momentos, eu ouço o seguinte, Professora, um salário mínimo não é possível custear tudo o que é estabelecido, que deveria ser custeado pelo próprio texto constitucional. Ora, isso é uma afirmação verídica. Dificilmente uma família hoje consegue custear com salário mínimo, lazer, educação, moradia e vários outros direitos inerentes a ela. Bom, dessa forma, o que a interpretação, nesse sentido, nos traz é a ideia de que a norma não pode fugir, é a realidade social. E nesse sentido, surgiu uma dúvida de um querido telespectador, que é a que nós ouviremos a partir de agora. Vamos além, não só quem pode interpretar a Constituição, mas quem pode interpretar o texto constitucional, quem pode dar força às normas constitucionais dentro do ordenamento jurídico vigente, caro espectador. Ora, quem pode fazer isso, literalmente, em regra, quem pode interpretar é aquele que pode julgar, é aquele que pode sentenciar, é aquele que pode dar aplicabilidade concreta ao caso. Isso sabemos que no Brasil é exercido desde o juiz estadual, desde o juiz singular, bem, até o Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, nós não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. É o Supremo Tribunal Federal quem guarda as normas constitucionais. Dessa forma, dada uma pergunta de tamanha relevância, é importante ressaltar que interpretar a Constituição não significa alterar o seu conteúdo. Essa é uma questão em que, às vezes, o estudante se depara com algumas dúvidas e é comum. O processo de alterabilidade da Constituição Federal, em momento algum, se confunde com o processo de interpretação do texto constitucional. Passamos a analisar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Sabemos que a Constituição Federal, partimos desse pressuposto, sabendo que a Constituição Federal, ela é uma Constituição rígida. Existe na doutrina algumas outras classificações a respeito dela, mas a Constituição Federal é uma Constituição rígida. Dessa forma, a alterabilidade do texto constitucional, ou seja, alterar o que está escrito no texto constitucional, é realizada por intermédio de emenda constitucional. As emendas constitucionais são tratadas no artigo 60 da Constituição Federal. Lá estabelece quem pode propor uma emenda constitucional e como essa emenda constitucional é aprovada. Para isso, existe um processo de certa rigidez para alterar o texto constitucional, que mais uma vez eu ressalto, não se confunde com interpretar o texto constitucional. A alterabilidade do texto constitucional se dá por intermédio da emenda constitucional, estabelecida no artigo 60 da Constituição Federal de 88. A interpretação do texto constitucional, como eu comecei respondendo a pergunta, em regra se dá por aquele que pode aplicar o direito, que pode dizer o direito, que pode sentenciar, que pode decidir, em regra, pelos magistrados. Não esquecendo em momento algum que o STF é o guardião da Constituição Federal. Dessa forma, acredito que superado essa ideia de interpretar a Constituição, e aí eu estou falando de uma interpretação do direito prático, do direito posto, literalmente, continuamos a nossa análise sobre os métodos tradicionais de interpretação constitucional. Passamos pelo método sociológico, que estamos como exemplo, o salário mínimo. E aí falaremos sobre o método teleológico ou finalista. Dentro do método teleológico ou finalista, o método tradicional também de interpretação da Constituição Federal, ele busca realizar a finalidade das normas constitucionais. Muitas vezes, superando a realidade descrita na norma. Guardem essa frase. O método teleológico ou finalista, método tradicional também de interpretação, ele, literalmente, busca, em alguns casos, superar a realidade descrita na norma. A interpretação teleológica, ela se desenvolve, sobretudo, sobre os princípios constitucionais. Mas, obviamente, pelos motivos em que a gente está falando, sobre, literalmente, ir além do que está estabelecido tradicionalmente. E aqui também, eu gostaria de trazer para os senhores um exemplo bem atual a respeito disso. Olha, todo o nosso objeto de estudo é sobre a evolução da interpretação, certo? Começamos sobre os princípios, a importância dos princípios. Falamos sobre os princípios como, literalmente, no mandamento nuclear. Celso Bandeira, Antônio de Mello, fala de uma forma brilhante sobre isso. Trouxemos a ideia das normas constitucionais, ou seja, dos princípios e das regras. E aí, entramos pelos princípios instrumentais de interpretação constitucional. Dessa mesma forma, seja para interpretar a própria Constituição, seja para interpretar a própria eficácia da norma constitucional em si, ou seja, para interpretar o ordenamento jurídico vigente, em qual ela é suprema, nós precisamos compreender que esses métodos tradicionais, que também se aplicam a ela, também se é estabelecido esse método da questão teleológica ou finalística. Para esse método tradicional, eu disse aos senhores que o método teleológico ou método finalístico, às vezes ele vai além do sentido oposto do que está escrito na norma. Acredito que todos nós conhecemos o artigo que diz que a casa é asilo inviolável. A casa é asilo inviolável. Ninguém nela pode adentrar sem a ordem do proprietário, exceto em alguns casos específicos, em casos de desastre, e que não é o objeto que a gente adentrará nesse aspecto. O que a gente precisa saber aqui é que a casa é um asilo inviolável. Bom, o que é casa? Ué, professora, casa é onde eu moro. Bom, se você olhar pelo sentido literal da palavra, se você olhar por uma interpretação gramatical, a casa poderia ser literalmente onde você mora. Mas fazendo uma junção, literalmente, desses métodos tradicionais, que a gente vai sim utilizar como método de interpretação constitucional, mesmo no direito constitucional contemporâneo, aclopado, junto, somado com as novas formas de interpretação constitucional, a casa passa a ser, literalmente, onde você mora. Só que você pode morar em um quarto de hotel. Pois, claro que pode. Você não precisa morar necessariamente em um lugar onde você aluga, onde você compra, onde está no seu nome, onde estabelece todo um formalismo. Essa é a visão de casa tradicionalista. Hoje, o STF já entendeu que pode ser considerado como asilo inviolável o escritório, um quarto de motel, um quarto de hotel, ou seja, houve uma amplitude do entendimento do sentido do que é casa. Professora, como assim? Assim. Literalmente, a norma foi além do seu sentido estrito. Ela foi, literalmente, por uma norma, por uma forma de interpretação sistemática, que chamamos de teleológica ou finalística. Bom, dentro desses métodos, vimos que, tradicionalmente, se aplica à interpretação das normas jurídicas. Obviamente, falamos no começo da nossa aula, inclusive com uma citação de Luiz Roberto Barroso, sobre a questão da interpretação do direito constitucional como interpretação da norma jurídica. Falamos, senhores, que a gente utiliza os métodos tradicionais, utilizamos também casos de conflitos, a hierarquia de normas, a especificidade das normas e, agora, passamos a falar sobre o que chamamos de métodos da nova hermenêutica constitucional. Acontece que, para falarmos sobre métodos da nova hermenêutica constitucional, precisamos entender melhor o que é hermenêutica, o que vem a ser hermenêutica. Minutos atrás, eu utilizei, em vários momentos, a palavra interpretação. Interpretar, interpretar, interpretar o texto constitucional, interpretar o ordenamento jurídico, não foi isso? E, agora, eu usei o termo hermenêutica, nova hermenêutica constitucional. Não foi por acaso, meus caros alunos, foi de forma proposital, para que pudéssemos irradiar um pouquinho por esse ambiente da hermenêutica. Esses métodos da hermenêutica constitucional, da nova hermenêutica constitucional, dito minutos atrás para vocês, que eles não excluem os tradicionais, que eles, literalmente, passam a conceber a Constituição como um conjunto de normas que precisam evoluir juntamente com a sociedade. Isso é a melhor forma de pensarmos nessa nova hermenêutica constitucional, nessa nova interpretação constitucional. Acontece que, quando falamos em hermenêutica, falamos de ciência. E, ao falarmos de ciência, precisamos estabelecer que a ciência que estamos falando é uma ciência que precisa evoluir com a sociedade. Minutos atrás, dávamos uma nova cara ao sentido de casa, como asilo inviolável. Fugimos daquela ideia tradicionalista da casa e passamos ao entendimento do STF que casa pode ser considerada o quarto de hotel, de motel ou mesmo escritório. Dessa forma, passamos a compreender que essa nova interpretação, que essa nova hermenêutica constitucional, precisa e deve acompanhar a sociedade. Ela não pode, literalmente, ficar à mercê da sociedade que caminha a passos largos, à mercê da sociedade que precisa de uma resposta para os seus problemas. Dessa forma, estabelecemos que, esse novo método de hermenêutica constitucional, que vem a somar, juntamente com os métodos tradicionais de interpretação constitucional, de interpretação da norma jurídica, irá permear essa nova interpretação hermenêutica como ciência interpretativa e não meramente uma interpretação gramatical. Olha, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a hermenêutica, ela aclopa a interpretação, mas ela não se confunde exclusivamente com uma interpretação. Nesse sentido, vamos ver uma dúvida de um telespectador. Existem limites determinados para a interpretação constitucional? Falamos que essa interpretação constitucional segue métodos, métodos tradicionais e métodos evolutivos da nova hermenêutica constitucional. Bom, ela é livre, ela é solta ou ela realmente encontra limites? Vamos pensar um pouquinho no próprio texto constitucional, no próprio fator do direito. Lembramos da segurança jurídica. Lembram dessa questãozinha? Olha, segurança jurídica, limitação do poder. Porque, desse modo, fazendo uma reflexão sobre essa questão da segurança jurídica, da limitação do poder, automaticamente eu digo a vocês, há limites a essa nova interpretação constitucional. O que acontece, meu caro espectador, é que esses limites, eles sofrem uma discricionariedade legal. Discricionariedade legal, professora? Exatamente, não pode ser interpretado ao léu, ser interpretado de forma aleatória. Estamos falando de uma interpretação constitucional vinculada a um ordenamento jurídico. Estamos falando de uma interpretação constitucional dentro de um ordenamento jurídico. Nós estamos aqui falando em constitucionalização do direito. Dessa forma, caro espectador, Obviamente, a interpretação constitucional, ela também sofre limites. Mas, obviamente, são limites constitucionais, limites jurídicos, limites que estabeleçam a segurança jurídica. Literalmente, uma discricionariedade fundamentada. E aí, eu aproveito o ensejo da pergunta para fazer um comentário sobre as decisões motivadas, sobre os fundamentos das decisões dos magistrados. Bom, sabemos que quando o magistrado profere uma decisão, ela precisa ser fundamentada, ela precisa ser esclarecida, o magistrado precisa nos contar o que o levou a tomar aquela decisão. Se você tem um conflito de interesse, você procura o judiciário, para que o magistrado possa resolver a lide, você precisa saber do que ele se utilizou para responder aquela questão, para poder defender, de certa forma, o método interpretativo que ele utilizou. E aí, eu volto a falar. A nova interpretação, a nova hermenêutica constitucional, ela não ignora o direito posto, ela não ignora o direito positivado. Ela não, literalmente, derruba a pirâmide de Hans Kelsing. Ela não derruba as colocações, não, do direito positivado. Ela vem a somar o direito positivado. O que se entende aqui com essa nova interpretação, é que o direito positivado, estrito, ali, ele, literalmente, está ficando para trás. Existe uma evolução da sociedade. E ele precisa evoluir também. Nesse sentido, existe, sim, limite à interpretação constitucional. Mas ele, mais que o limite, estabelece uma discricionariedade. Discricionariedade que é dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Muito boa a sua pergunta, caro espectador. E, dessa forma, nós iremos continuar sobre os métodos de interpretação da nova hermenêutica. Somado aos métodos tradicionais de interpretação, vieram os métodos da nova hermenêutica, da nova interpretação constitucional, da ciência interpretativa. Essa ciência interpretativa trouxe métodos como o tópico problema, o hermenêutico concretizador, o científico espiritual, o normativo estruturante, que deram uma nova cara à interpretação constitucional. É muito comum gostarmos, principalmente na faculdade, das aulas de direito penal, que tem o Tício, o Méfio, as aulas de direito civil, em que a gente se identifica com alguns problemas cotidianos. E, mais que isso, precisamos lembrar que cada uma dessas normas, cada uma com sua importância, obviamente, ela é totalmente permeada, irradiada pelo texto constitucional. E, para a interpretação da norma infraconstitucional, que é onde chegaremos nas próximas aulas, eu preciso dessa interpretação constitucional. Eu preciso compreender o texto constitucional. Eu preciso entender o que os princípios me submetem à interpretação constitucional. Seja ela com os métodos tradicionais, aqui, já superados nessa aula, seja por esses novos métodos da nova hermenêutica constitucional que iremos falar a partir de agora. Métodos dos quais são somados e não eliminados, e não anulados. Desde já, se essa for a sua dúvida, meu caro espectador, eu já te digo que uma não anula a outra. A ideia é de uma somatória e não de uma anulação. Assim, passamos a falar sobre o método tópico problemático. O método tópico problemático, ele busca priorizar o exame do caso concreto. Olha que colocação fantástica. Analisar o caso concreto. Para, a partir daí, escolher determinada norma que melhor se enquadra nele. Voltamos a estabelecer a dúvida do espectador. Para determinar determinada norma, eu não vou inventar nada de forma aleatória. Eu vou apenas compreender a situação, compreender o fato, compreender a realidade e ver qual a melhor norma que eu posso aplicar aquele fato. A ideia do método tópico problema é nesse sentido. Olha, eu vou escolher uma das opções interpretativas e, posteriormente, buscar fundamentar a decisão naquela que melhor se adequa. Aqui, nós vamos fugir daquele padrão da subsunção que falamos na aula passada. Aqui, meu caro espectador, nós vamos fugir daquela ideia de que, literalmente, existe uma técnica. Nós vamos fugir do texercismo de norma e fato, igual decisão. Aqui, nós estamos falando de uma análise da situação fática para, depois, fundamentarmos a norma que melhor se adequa. Lembrando que eu estou falando fundamentada e norma que melhor se adequa. Nessa situação, nós estamos falando do seguinte, de uma visão totalmente contrária ao positivismo. Isso é importante que os senhores tenham de forma clara e nítida. Nós estamos aqui, fugindo daquela ideia do positivismo estrito, do positivismo ips literis, da chamada letra da lei. Nós estamos fugindo dessa situação tradicionalista e superada pelo direito brasileiro. Dessa forma, a gente se analisa um caso concreto para depois buscar a norma que melhor se adeque. Adeque, a situação. Por quê? Porque hoje vivenciamos uma era pós-positivista ou conhecida pela doutrina como neoconstitucionalismo. Uma forma que, literalmente, busca a melhor solução ao caso concreto. E é isso que esse método nos traz. É essa ideia que esse método vem nos estabelecer dessa nova hermenêutica constitucional. Outro método largamente utilizado para que podamos chegar nessa nova hermenêutica constitucional é o método hermenêutico concretizador. Esse método hermenêutico concretizador nos lembra a ideia da força normativa da Constituição. Força normativa da Constituição em que não só estabeleceu a nós a força que tem os dispositivos legais do texto constitucional, da eficácia deles e também nos trouxe o papel do intérprete da Constituição, um papel de construir uma ideia. O ativo desenvolvimento no processo hermenêutico. O que isso quer dizer? Construir. Olha, aqui, quando eu disse aos senhores que fugiríamos daquela interpretação tradicionalista e iríamos falar de hermenêutica e não era por acaso, porque a gente iria trazer uma ideia de ciência da interpretação, é aqui que queremos chegar nessa construção. Na construção do saber, na construção da interpretação, da construção de se adequar o melhor caminho, de se adequar a melhor norma ao fato concreto. Na nossa primeira aula, nós falamos do princípio da força normativa da Constituição, enfatizamos esse princípio de forma amassante. Iremos fazer isso durante todas as nossas aulas ao falar de princípios e interpretação constitucional. Isso porque, meu caro espectador, essa questão da força normativa da Constituição, ela vem fortemente aclopada a essa nova ideia constitucional, essa nova hermenêutica constitucional, essa nova interpretação do texto. E aqui nós também utilizamos esse método, um método novo, que, mais uma vez, eu ressalto aos senhores, longe de ter superado os métodos tradicionais, até porque a interpretação constitucional é uma interpretação jurídica, superamos essa questão. Porém, precisamos avaliar esse caso de forma concreta, pensando que precisamos adequar ao fato e à norma da melhor solução possível. E não simplesmente por uma subsunção, não simplesmente por um tecnicismo de pegar a norma e colocar ao fato. Não! Traçamos hoje a um processo evolutivo em que chegamos à construção do saber, à construção da melhor solução, à construção da melhor interpretação, à construção da melhor norma aplicada ao fato concreto. Essa é a nossa ideia. A melhor adequação da norma ao fato concreto. Por isso, falamos desse método também tão importante de interpretação da nova hermenêutica. O método hermenêutico concretizador. E como o próprio nome já diz, método hermenêutico concretizador. Vamos tentar pensar. Olha, eu disse a vocês que a hermenêutica vem do sentido da ciência da interpretação. E ele diz aqui que é um método hermenêutico concretizador. Eu poderia dizer que é uma construção, uma ciência interpretativa concreta, que eu vou estabelecer ao caso concreto a melhor forma de interpretá-lo e ali construir uma nova realidade. Superada essa parte desse método hermenêutico concretizador, nós também utilizamos a questão do método científico espiritual. Isso mesmo, método científico espiritual. E Canotilho diz o seguinte a respeito desse método. Canotilho sintetiza muito bem um autor que diz o seguinte, busca potencializar a concretização de soluções hermenêuticas conciliatórias. sugere iniciativa a buscar a solução que possam promover a coesão político-social. Não podendo interpretar a Constituição Federal de 88 de forma que venha a desagregar politicamente e socialmente a nação. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de interpretar a Constituição sem desagregar as questões que são socialmente importantes para essa nação. Dentro desse método científico espiritual que nós estabelecemos, dentro desse método interpretativo, que aí estamos conhecendo de mais uma forma de tentar introduzir essa nova hermenêutica constitucional, essa nova interpretação constitucional, que os senhores vão ver mais adiante, que muda completamente a aplicabilidade das normas concretas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aqui, partindo dessa aula de Direito Constitucional teórico, dessa aula de Direito Constitucional interpretativo dos seus princípios, é de suma importância compreendermos essa teoria e depois visualizarmos essa alteração na vida prática, no nosso cotidiano. E, posteriormente, nós vamos falar que ela erradia todo o ordenamento jurídico, inclusive o infraconstitucional. Dessa forma, nós precisamos compreender a junção desses métodos tradicionais de interpretação, com mais esses métodos novos, esses métodos modernos, de certa forma, da nova hermenêutica constitucional, que é estabelecido para essa interpretação. E, assim, falamos sobre mais um método, que é o método científico espiritual. Dentro desse método político, digamos assim, de certa forma, que busca um método, que não vem a desagregar a política com a vida social, que é esse método científico espiritual, nós podemos citar um exemplo que eu acho bastante interessante, que é a respeito da delimitação contínua das reservas indígenas. Eu sempre me lembro que na delimitação contínua das reservas indígenas, existe a permissão para as Forças Armadas adentrarem a reserva para fins de segurança nacional. Isso mesmo. A delimitação contínua das reservas indígenas, ela tem essa permissão para as Forças Armadas adentrarem a reserva para fins de segurança nacional. Professora, o que você quer ligar isso com o método científico espiritual? Lembra da solução hermenêutica consoliatória em que Canotilho trouxe essa ideia? Lembra dessa ideia? É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Aquela solução hermenêutica conciliatória. Olha, a guarda da segurança nacional, mesmo dentro das terras indígenas. Bom, temos também o método normativo estruturante, muito estudado por Canotilho também. A ideia aqui é que o conceito de norma constitucional é um conceito muito mais amplo, podendo ser visualizado sobre uma dúplice perspectiva. Essa dupla perspectiva normativa nos remete à norma constitucional como texto normativo ou programa normativa, concretizando a carta magna como um produto da interpretação, que é uma atividade mediadora e concretizadora de finalidades, um dos pensamentos. E nisso, o texto da norma constitucional é apenas a ponta do iceberg. Isso é um dos parâmetros. E também precisamos pensar de uma outra forma, como a norma constitucional, com âmbito normativo. Conceder a ideia de que o cidadão tem o direito de não aceitar atos abusivos do próprio poder público. O desenvolvimento desses novos métodos, esse método normativo estruturante, realmente nos traz a essa ideia de que a Constituição tem um texto em que ele produz, de certa forma, uma atividade mediadora, conciliadora, mas, acima de tudo, ele traz realmente a ideia de que o conceito da norma constitucional é um conceito muito mais amplo, a ponta do iceberg. Dessa forma, passaremos a uma pergunta de um telespectador, de uma dúvida que surgiu e iremos tentar saná-la da melhor forma possível. E eu gostaria de saber o que é mutação constitucional. Ora, se aqui falamos tanto em interpretação constitucional, em interpretação constitucional, que a interpretação constitucional não se modifica com a alterabilidade alterabilidade do texto legal, que o texto da emenda se altera pela emenda constitucional do artigo 60. E então, professor, o que é esse fenômeno mutação constitucional? Que pergunta espetacular. Olha, meu caro espectador, eu posso te dizer de uma forma bem sucinta que a mutação constitucional, ela é um fenômeno advindo da evolução da sociedade. Agora, não é um fenômeno que literalmente veio da alteração, da evolução da sociedade e mudou o texto constitucional, a interpretação constitucional de forma formal. Como assim, professora? O que você quer dizer com não mudou de forma formal? Olha, se não mudou de forma formal, essa mutação constitucional advindo da evolução social, ela veio, sim, por intermédio de uma informalidade. Mesmo sem alterar o texto constitucional, a mutação constitucional, ela pode mudar a interpretação, ela pode mudar um conceito em específico. Para isso, gostaria de trabalhar com os senhores de uma forma até mais aprofundada esse fenômeno da mutação constitucional pela suma importância que ela existe. Podemos dizer que a mutação constitucional consiste em uma interpretação constitucional evolutiva. Isso, eu estou resumindo o que eu disse para os senhores minutos atrás. Consiste em uma interpretação constitucional evolutiva. Mais que isso, quando a interpretação do texto constitucional altera em decorrência dos valores e do modo da compreensão, mesmo sem qualquer alteração formal realizada no texto constitucional, ele está realizando o fenômeno chamado mutação constitucional. Assim, o texto constitucional permanece inalterado. Altera-se apenas o significado do sentido interpretativo de determinada norma constitucional. Eu disse a vocês minutos atrás sobre a questão da casa como asilo inviolável. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Embora eu enfatizei a questão da alterabilidade do sentido da casa antes tradicionalmente visto, eu gostaria de ler, senhores, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal que traz a seguinte redação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Bom, o conceito de casa para o fim da produção jurídico-constitucional, a que se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, compreende qualquer compartimento habitado e qualquer aposento coletivo, por exemplo. O entendimento é do ministro Celso de Mello. Aquela ideia da casa tradicional trazida antigamente foi superada. E Celso de Mello disse o seguinte, olha, não é só a casa naquele sentido tradicional que é o asilo inviolável, pode ser compreendido como casa outros locais e que compreendam essa característica que acabamos de falar. Claro, pessoal, por uma proteção jurídico-constitucional. Se refere a qualquer compartimento habitado, de forma coletiva ou não, podendo ser um escritório, como eu disse aos senhores, podendo ser um quarto de hotel ou até mesmo um quarto de motel. Isso é um fenômeno típico de mutação constitucional. Dá mudança do entendimento sem que tenha alterabilidade no texto constitucional. Aqui, fomos além da interpretação. Fomos no quesito, além de meramente interpretativo da Constituição Federal ou da norma do texto constitucional. Aqui nós estabelecemos uma mutação constitucional para interpretar o texto constitucional. Dessa forma, superamos aquele conceito tradicionalista da casa no sentido jurídico, no sentido jurídico-constitucional, havendo assim uma mutação constitucional sem alterabilidade do texto constitucional e que deu uma nova perspectiva para essa questão. Dessa forma, nós falamos aí sobre a interpretação constitucional. O que nós estabelecemos até aqui? Nós estabelecemos a interpretação constitucional por intermédio de princípios, mas não só por eles. Falamos na nossa primeira aula sobre os princípios instrumentais de interpretação do direito constitucional. Falamos aqui sobre essa interpretação, como essa interpretação do texto constitucional que irradia todo o ordenamento jurídico e será objeto de estudo em nossas próximas aulas. Essa irradiação no ordenamento jurídico infraconstitucional em que se dá nesse processo evolutivo, nessa nova hermenêutica constitucional, neste novo direito constitucional contemporâneo em que dizemos ter superado o pós-positivismo, superado o positivismo em uma era pós-positivista, neoconstitucionalista. Desse modo, queridos alunos, agradeço imensamente a audiência dos senhores para estarmos aqui estudando esse tema bastante teórico, porém de suma importância. Aí continuaremos nas nossas próximas aulas caminhando sobre o tema, falando sobre o direito constitucional contemporâneo, sobre os aspectos desse direito constitucional contemporâneo e chegaremos ao fantástico argumento de como isso tem influenciado na nossa vida prática. Falaremos sobre a prisão do depositário infiel, como isso ficou, como alterou, como tem ocorrido esse fenômeno na vida prática. Agradeço imensamente a audiência dos senhores e até a próxima aula do Saber Direito. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas.